Tudo preparado Eu vou correr na base Correr na base Torre, 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 vai abrir nela Boa tarde, Saad Como você tá procipe, Marito Deixa o Waze Tá, tô fechado Tá fechado, chefe Você vai tomar uma só O Marito tá afogado Ele tá Ele tá, ele quer trocar tiro Não conseguam Passucar Passucar tô puto, 3, 1 Vamos caralho Mata ele Vem cá, soquinho, soquinho, soquinho Soquinho, soquinho Que isso Vai funcionar 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 Vai funcionar